Aqui tem 4 processos, 48.500, 5, 8, 7, 2, 2012, 0, 0. Reajuste de tarefa jornal da empresa de distribuição de energia Vale do Paranapanema S.A. A vigorar a partir de 10 de maio de 2013. Diretor relator do Antra Pepitone. A empresa de distribuição de energia Vale do Paranapanema, ela atende 166 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de 207 milhões. A Vale do Paranapanema teve suas tarifas reajustadas em 10 de maio de 2012 em menos 2,69%, sendo 0,45% referente ao reposicionamento tarifário econômico e menos 3,14% relativo aos componentes financeiros, conforme a resolução homologatória 1.287. A Vale do Paranapanema interpôs pedido de reconsideração contra o resultado da revisão tarifária, que acabamos de julgar, que foi analisado pela SFF, pela SRE, estando fundamentado o opinativo técnico pela nota técnica 140 de 2013. Com respaldo na medida provisória 579, essas tarifas foram reajustadas para refletir o ganho do consumidor com o processo de renovação da concessão, da redução dos encargos setoriais e da retirada dos subsídios da estrutura tarifária. Aqui, para a edição do voto, eu vou colocar o valor preciso de quanto foi a redução da Vale do Paranapanema. E, por meio da carta 216, a Vale do Paranapanema apresentou a ANEL proposta de reajuste tarifário de 12,16%, a ser aplicada as tarifas de 10 de maio de 2013. Esses 12 já é calculado em cima daquelas tarifas publicadas em 24 de janeiro, quando houve a expressiva redução. Em 30 de abril de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 152, na qual apresentou análise a respeito do reajuste tarifário de 2013 da Apermissionário. A Procuradoria já se manifestou, passa a leitura, então, da fundamentação deste voto. O reajuste anual médio a ser praticado às tarifas da Vale do Paranapanema a partir de 10 de maio de 2013 é de 8,88%. Então, terá um aumento médio nessa região de 8,88%, dos quais 9,40% corresponde ao cálculo econômico e menos 0,52% refere-se aos componentes financeiros. Então, nós temos que, para alta tensão, o efeito médio é de 11,76% e, para baixa tensão, o efeito médio é de 14,94%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 8,88% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,94%, ele deve ser a questão da retirada dos financeiros. Sobre os fatores relevantes e ajustes, senhores diretores, nós temos que o percentual médio do IRT econômico foi de 9,40%, dos quais 8,16% dizem respeito à variação da parcela A e 1,24% a atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Então, nós temos os encargos setoriais com a variação de 0,25% positiva, o transporte de energia com a variação de 0,16% negativa e, mais uma vez, aqui, o fato relevante é a compra de energia com a variação positiva de 8,07%. Nós tivemos um aumento na parcela A de 8,16% e um aumento na parcela B de 1,24%, o que conduz ao reajuste tarifário anual de 9,40%. Esse reajuste com financeiros, como teve a CVA negativa, ele é reduzido para 8,86% e, considerando a retirada do componente financeiro do processo anterior de 5,06%, temos o efeito médio para o consumidor de 13,94%. Sobre a parcela A, nós temos que a aquisição de energia elétrica foi um grande impactador, teve um aumento de 8,07%, que ela reflete, entre outros, a variação do GPM de 7,30% e do IPCA de 6,38%. Nós temos que o mix de energia passa de R$ 123,96 para R$ 141,22%, tivemos um aumento expressivo no CCR de energia nova, 57,4%, que era valorado a R$ 175,00, passou a ser valorado a R$ 212,00, e tivemos uma redução na energia existente de 3%, essa energia que era valorada a R$ 101,00 e, a partir de agora, passa a R$ 109,00. Então, destaca-se que nesse reajuste estimou-se o custo de aquisição da energia relativo ao montante de reposição da energia existente, sendo esse custo valorado pelo preço médio do CCR de energia existente da Vale do Paranapanema, de acordo com o regulamento vigente. E para os leilões de energia nova, nós temos aquela parcela da disponibilidade, que deve ser calculada pela previsão do PLD, e essa previsão do PLD que já reflete as disposições da resolução CNPE-3. E, nesse sentido, esse valor do PLD será de R$ 295,06, o que é superior à valoração do PLD do processo anterior, que foi de R$ 166,80 por MWh. Dentre os outros pontos que compõem a parcelar, cabe citar aqui a variação de 5,94% do encargo de serviço de sistema e de 15,50% do PROINFA, correspondendo a um acréscimo tarifário de 0,14% devido ao encargo de serviço de sistema e de 0,33% devido ao PROINFA. Só que nós temos que, no cálculo do encargo de serviço de sistema, observou-se o disposto no Decreto 7.945, que definiu que esses valores poderão ser absorvidos pela CVA. E, dessa forma, o IRT de 2013 foi considerado apenas a previsão do anual do SS, associada à restrição de operação e serviços ancilares, bem como à energia de reserva, valorada a R$ 5,213,00. No que diz respeito à parcela B, senhores diretores, esse é o momento de atualizá-la pelo IGPM, que foi de 7,30%, menos o fator X, que é de 3,52%. No cálculo do fator X, a gente também é exemplo do processo anterior, nós temos o componente PD e o componente T, que já foram estabelecidos em 2012, e a novidade agora é estabelecer o componente Q, que diz respeito à qualidade. E, como podemos observar no cálculo do componente Q, a gente observa um desempenho relativo da distribuidora de aumento do Dec do FEC de 17,40%, o que conduz a um componente Q positivo de 0,95%. Isso, mais uma vez, é uma medida acertada da ANEL, uma medida que visa dar um sinal econômico para a distribuidora para melhorar o serviço, e caso essa melhora não seja alcançada, ela terá um decremento na tarifa, e também é uma medida em prol do consumidor, tendo em vista que, devido à queda da qualidade, também isso reflete em uma redução na tarifa paga pelo serviço. Claro que todos nós não queremos praticar esse decremento, nós queremos um serviço com qualidade. Então, o fator Q aqui da Vale do Paranapanema é de 0,95% positivo, refletindo uma degradação na qualidade do serviço de Dec e FEC. Esse que é um grande avanço desse terceiro ciclo, pois, tendo degradação do serviço, há um sinal imediato na tarifa. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, observou-se a variação acumulada do GPM de 7,30%, que será subtraída de um fator X. O fator X é esse de 3,52%, o que conduz ao valor de atualização da parcela B de 3,78%. Caso o serviço fosse adequado, esse valor poderia ser de 4,73%. Os gráficos a seguir representam a participação de cada segmento na composição da receita. A gente observa, vou comentar aqui o gráfico 2, que o custo de energia é de 44,3%, e o custo da atividade de distribuição de 24,2%. Sobre os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da parcela A, num valor negativo de R$ 1,375,000, e destaca-se ainda os ajustes financeiros referentes ao recálculo do processo tarifário de 2012, no valor de R$ 1,103,000, em decorrência do provimento parcial dado ao pedido de reconsideração da empresa. E a partir da publicação do Decreto nº 7.945, ele trouxe uma nova redação, que diz que a CDE poderá prover recursos para a cobertura da CVA de energia e de encargos do sistema. E está sendo adotado integralmente aqui o uso da CDE. A Vale do Parapanema, por meio da Carta 131, solicitou consideração do saldo estimado da CVA Energia do mês de competência de fevereiro de 2013, referente à CCAR, e a disponibilidade para que esteja custeado com recurso da CDE nos termos do decreto. E a proposta concessionária contempla faturas pagas somente depois de 10 do 4, ou ainda não pagas, a vencer, e, portanto, trata-se de informação ainda não fiscalizada e validada pela ANEL. A resolução normativa 153 de 2005, define que o saldo da CVA deve ser aquele apurado no 30º dia anterior à data de reajuste de processamento, ou seja, 10 do 4, e, entretanto, nesse caso, o pleito deve ser aceito, pois o saldo associado à competência de fevereiro de 2013 tiveram sua liquidação prorrogada por decisão dessa agência. E, considerando que a CVA de encargo do serviço de sistema e CVA Energia tiveram saldo positivo, e que, conforme mostrado na tabela 1, o efeito médio é superior a 3%, então, como já falei, a cobertura será integral. Aqui está a tabela que mostra como que a subvenção da CDE arca com cada item, então nós temos a CVA em cargo do serviço de sistema e energia de reserva de 2.518.000, a CVA Energia Fiscalizada R$ 5.370.000, e a CVA de Energia do CCAR com disponibilidade R$ 796.000, que dá um total de subvenção de CDE de R$ 8.685.000. Esse valor vai ser repassado à Vale do Parapanema pela Eletrobras. E, sobre a comparação do pleito da empresa de 12,16% e o calculado pela ANEL de 8,88%, sobressai que na apuração dos valores da CVA correspondente à aquisição de energia em cargo do serviço de sistema, onde a Vale do Parapanema não considerou o disposto no decreto, ou seja, a cobertura pela CDE, por isso que o pleito foi maior. Aí nós temos aqui a questão da subvenção da CDE, dos descontos tarifários. Eu já passo a leitura do item 35, que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Vale do Parapanema será, no período de 12 meses, será de R$ 817.511. E a questão da inadimplência, exemplo do processo anterior, essa concessionária encontra-se, nesta data, inadimplente com as obrigações setoriais, o que constitui fato impeditivo para o reajuste. Entretanto, considerando que ela está sob intervenção, o reajuste pode ser praticado. Passo à leitura do dispositivo. Com apoio nesta fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.58.72.202.00, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste anual das tarifas da Vale do Parapanema, a partir de 10 de maio, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 13,94%, decorrente de um IRT de 8,88, fixar a TURG, estabelecer os valores de receita anual referente à instalação em conexão de uso exclusivo com as transmissoras, aprovar o valor de previsão do encargo do sistema de energia de reserva, aprovar o valor da CDS repassada a Eletrobras à Vale do Parapanema, de modo a custo e aos descontos retirados da estrutura tarifária, e também aprovar o valor de recurso da CDS repassado a Eletrobras à Vale do Parapanema, de modo a custo e aos valores apurados da CVA correspondente à aquisição de energia e ao encargo do serviço de sistema. É o voto. Em discussão, eu imagino que a explicação para aquele financeiro é a mesma do item anterior, é uma retirada de também TURG, é isso? É o que aqui é de 5 pontos percentuais. Só para corrigir, então, a informação da Bragantina, não é a TURG lá na Bragantina. Na Bragantina foi CVA Energia, mas uma CVA Energia muito negativa que deixou de existir agora nesse processo. O das usinas da TURG lá é da Vale do Parapanema. Aquela explicação, na verdade, serve para a Vale, né? Saiu um financeiro de menos 5, deixando de existir agora, então causa esse efeito. Além do recurso administrativo, também contribui com essa diferença, né? Eu vou incorporar aqui no voto a explicação do financeiro. É porque ele é muito significativo, né? Ok, obrigado, Elton. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, porque o Ministro decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da empresa de distribuição de energia Vale para a Anapanema, a partir de 10 de maio de 2013, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativo de 13,94%, decorrente do IRT médio de 8,88%. Também fixar a TUSD sobre o valor das receitas anual referentes à instalação de conexão e uso exclusivo com as transmissoras, provar o valor da carga de serviço de sistema energia de reserva, CDE, e também a CDE que será transferida pela Eletrobras, a Vale para a Anapanema, para cobrir desconto retirado da estrutura tarifária, e também a CDE, a ser transferida também pela Eletrobras, de modo a custear o valor apurado do conto de compensação de variação de valor de item da parcela A, correspondente à aquisição de energia e ao encargo do serviço de sistema. Próximo item.